O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um número de um! Há um número de um! Alguém! Hi! Ela dormiu no calor do meu estresse Tu lembra disso? Na jogando bola? Faz tempo moleque Mano, o pessoal desse jeito tá muito retardado O que o cara comentou ali Não presta atenção Meu amigo foi pra uma festa muito boa Salve o Enley Gamer Tem um cara que pediu salve um pouquinho antes Eu não tava olhando mano, eu já leio o seu comentário Beleza, ele falou A festa tava fervendo tanto que eles nunca mais voltaram lá E tava lá Da, da, da... Isso é doença mano, na moral Tá indo aqui, tá indo aqui Na moral, isso é doença velho Fica junto hein Se eu cair pra finalizar eu vou... Ah, mas vai tomar no cu Bora bonito Da cara aí Não sei o que você quer Não sei o que você quer Tem um cara aí É a alienação da rua Então ela lá no fundo Ó, o Jamie tá roxando lá, ó Bora Tá, não sei o que o seu nome no jogo O nome é patrick mano Eu já escrevo aí pra tu Bora pelas caras Polícia 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 Não, mano, ele tem um sinalzinho no meu nome, aí é difícil de falar, tá ligado? É mais fácil falar o ID pra tu. Nem tá travando. Tem marcando no triplex, tem marcando no triplex. Tem do triplex também. Tem marcando no triplex. Tem marcando no triplex. Tem no duplo, que tem. Você não vai pegar o mesmo pixel que eu, né velho? Tá durinho aqui. Vamos, entra todo mundo. Tá na escada, tá na escada. Tô vendo, tô vendo. Marginho, marginho. Peraí, mano, eu já leio, já que eu tô concentrado aqui, velho. Nem vi o que o maluco... O netão entendo. Beleza, fumado pro cara. Não sobra nem a roupa dele pra pegar. Eu peguei do clutch que eu peguei, ó. Eita porra! Me matou, velho. Eu fui pular e me empurraram. Aí é outro. Isso não, diabo. Não tenho mira, mano. Tive essa mira pra atirar nessa merda ali. Onde estão os caras? Não faço ideia, velho. Tá no vermelho. Tá no vermelho. Peraí, peraí, mano, peraí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não vem aqui, não. Não, não vem aqui, não. Nossa, olha aqui. Merda, velho. Achei que eu ia... Consegui atirar nele sem mira, não dá, não. Ah, é franqueou, viado. Deixa eu finalizar assim não Tem kit Lucas Fala de que? De não foi limpo Do vermelho eu peguei Que? Que? Tomei uma de longe Mano eu já leio o seu comentário Deixa eu só passar essa Mano eu derrubei ai no vermelho Só que eu estou sem vida Eu vou recuar Tem vida ai? Não Não Estão rushando para o vermelho Se liga Tem kit aqui tem kit O cara não solta o dedo O cara não solta o dedo Ah para que que eu pulei Velho meu amigo Olha isso velho Não era para ter pulado era só para ter atirado Estão rushando aqui Estão rushando aqui Caguei Eu caguei velho Valeu valeu Tá jogando Está jogando squad fechado mano Deixa eu Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar pra tu o meu ID, velho. Que aí a gente combina certinho e aí você entra um pouquinho antes pra gente jogar, velho. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver 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 aqui quem comentou no omelete aqui que eu não consegui ler, velho. Deixa eu ver aqui. 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 Pô Pra um cai quente o melhor investimento é um pouco importante Pô Pô Nossa morri 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 Aaaaah Mano Isso que eu fico puto velho Olha Aaaaah Ajuda aqui velho O cara ta miado Boa Patrick primeiro vai no Patrick Que isso velho Mano eu fico puto velho Com esse jogo que Aaaaah 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 Bs Os cara finaliza pra morrer todo mundo Aaaaaaah É Os O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Pô velho, é... Besteira isso, mano Não dá não, mano Não fui lá, até o cara recarregado que o matou, ele não sou Não, eu caí, eu caí, eu vi a arma O maluco tinha caído mais perto Quando eu vi ele correndo pra arma que ele ia chegar primeiro Eu já sabia, pô, morri Porque a porra da arma já tem 30 balas na porra do pente Cara, eu acho que agora Mano, esse humilhete é muito bugado Eu acho que agora a live caiu lá Espera aí, Lucas Segura aí um pouco pra ninguém perder ponto Fala aí Já morri aqui Não, Daniel Não era atualista Deixa eu mutar aqui Não atira nem Boa Beleza 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 Tá certo Aqui é a alma do cara Não perdeu ponto assim não é não É tudo bugado velho Você multa o jogo, multa a live Você multa a live e o jogo tá rodando áudio Eu não sei mais de nada disso aqui Fala pra mim agora se tu tá ouvindo Ah, agora cê tá ouvindo então Não sei de ter comentado cê cê tá ouvindo Ah, sobre o modo lá Não, aquele lá era modo arcade Era o modo hardcore Aí eles tiraram Não sei porquê Melhor modo que tinha Assim, apesar de ser terceira pessoa Ninguém gosta muito de terceira pessoa Aí os caras foram e tiraram Aquele lá sim era jogo Pô, cê não tinha spot de mapa Não tinha nada A arma tava sem bala Nada abria automático Nada coletava automático Que lá sim era bom, pô Agora cê vai aqui Cê caiu errado Cê caiu um segundo Depois do cara cê tá morto Pô, o cara vai achar a arma E vai te dar rajada Sabe porquê eu nunca mais vou gastar dinheiro nesse jogo Porque, mano, é muita merda Tu compra o bagulho Depois de uma semana Tem no bagulho de elo alcançado lá Tem que ser melhor Aí sabe esse negócio de troca de traje aí no lobby O bagulho é do RP Acabou a temporada Tiraram até aquela merda Ai, ai Eu vou jogar Free Fire Jogar Knives Out Eu sempre jogava Ruler lá no nebulador Eu sempre fico travado no ar Mas o sinistro O sinistro a gente é boa, viado Só era cheater, né Que sinistro é esse? Sinistro é da VK lá Um policial? Tem um cara aqui na minha frente Tem esse barracão Minha, se é matar ele na flecha, velho Tá soltando o container ali Ninguém vai fazer direito Tô sem colete Já manda logo o Robin Hood Nesse moleque Bora lá Bora, bora Na frente ali, ó Meu Deus Meu Deus Não tem a alma do padre E aí, Isaac? Mano, tiraram a Winchester Não, mano Acabei de jogar ela ali no chão, pô Vamos aqui pela direita, pô Pela aí Por aí vai dar ruim de novo Tenho pouca bala Eu tenho que morrer quantas vezes pra tu saber disso Sempre dá ruim quando a gente vai pra dentro Pelo menos três vezes por live Beleza Nunca escuta, gente Vamos direção Vamos pelo meio aqui Puxa lá pro meio sozinho Ah, pô Tem cara duro aqui Oxi Ele virou Não tem nada Sai daí Tem no outro Eita, uma flecha Deixa eu terminar Deixa eu terminar Não Medo Ah, dá o rabo Tá pegando os caras que estão rushando Calma Calma Beleza, beleza, relaxa Eu ainda abri a porta pra levar a tira no lugar dele Bora vermelho, bora vermelho Não mano, não pode tiltar É assim, ele caiu, os moleques estavam rushando Eu tinha um rushando já Tem aqui em cima, duro Peraí, peraí Tá embaixo Foi? Foi Eu tenho suprimentos Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Agora ele está de volta Se ele não voltar Não foi Vai ou não? Vamos, vamos, vamos Deixa meu boneco resolver pular a caixa Aqui E agora vai jogar Como assim mano? Sem papo, 10, chorão e pronto Que era uma Esfirasinha a minha chegada Não Não, pô É A gente fica puto, velho De cair, tá ligado? Só que assim Quando a gente cai Então, pô É o que eu estou falando É chato você estar matando ali e tal E aí Você Você cai, tá ligado? Só que assim Igual ele caiu ali Os moleque estavam rushando, entendeu? E eu não tinha visto aquele outro dentro da casa lá É isso aí, mano Acontece Às vezes você consegue salvar Outras vezes não Até que horas eu vou jogar? Não sei, mano Até a hora que a live Deixar Rodar liso aí Que daqui a pouco Começa a cair Essa merda Eu acho que ele vai jogar, velho Mano, eu acho que ele vai jogar, velho Louco Mano, é mais fácil Eu vou colar meu ID daqui a pouquinho aí no chat Você adiciona, mano Ainda joga sim, velho É o que você quer Pra mim fica difícil pegar daí E... E digitar aqui, entendeu? Sobrou alguma coisa no drop? Eu peguei só colete e algo Tinha o que no drop? Colete e algo? O que mais? Peguei... Quer algo? Não, não, não Relaxa Ah, eu quero esse M4 aqui Tacar... Tacar a bundinha E eu também tenho o meu irmão Tem... Desses caras... Só abrir... E a missão agora do logo Qual meu celular? O meu é Emulador camuflado, mano É... Mentira, po É um iPad, velho Mais conhecido como Frigideira Não, foi brincadeira Faça as coisas não, mano Acho que nem tem ninguém aqui, velho Nem acho que achei que ia ter Eu também achei Não pensava mais que ia ter em Paradise Agora vamos ruxar pra lá, quem sabe achar alguém no caminho aí Faz o caminho de volta, tá ligado? Acho que ele tá indo pra cá, mano Pois é, mano, os caras não aparecem pra mim, velho Ó o Foster trolando no chat Mano, sei lá, velho Isso aí de emulador Jogar mobile, tá ligado? Quando o cara joga de boa no emulador lá que a Tencent fez Beleza, pô, porque aquele lá na maioria Não vou falar pra você que é 100% das vezes Porque a gente sabe que não é, velho Mas na maioria das vezes Tem um drop lá, ó Você vai cair contra um emulador, tá ligado? Você não vai cair contra... Contra mobile Você só vai cair contra mobile se tiver emulador no time deles Só que aí tem um monte de emulador, velho Tem aí o... Fala o nome de um emulador aí, ô Lucas O Bluestacks Tem aquele... Tem... Tem... Tem um monte... Tem um monte de coisa, mano Aí os caras, assim Eles querem meter o louco, tá ligado? Que é... Qualquer coisinha que der pra tirar vantagem Os caras vão usar E é isso aí, velho O... 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 Tá difícil aí pra... Pra vir pra cá, pô Ele tá offline, pô Ah, agora que eu vi Caralho Ai, caralho, que susto É Taurus Taurus Relaxa Taurus, atira sozinho mesmo Aí, mano Tem vinte e cinco aí, vivo Vinte... Vinte e um Vinte e dois Vinte e dois, nego, vivo Agora morreu uns aí E não acha ninguém, pô O ruim de jogar em emulador É que os caras do Android ficam no sufoco Então, é o que eu tô falando pra você, velho Cê tá jogando de boa no emulador Que a Tencent te liberou Noventa por cento das vezes Cê vai parear contra um... Um emulador, tá ligado? Porque... Pelo menos lá Peguei a Mica aqui, pô Pelo menos lá no emulador deles Cadê? Pelo menos lá no emulador deles Pelo menos lá no emulador deles O sistema de pareamento é melhorzinho GFX é outro, mano Os caras... Tem gente que fala que não dá ban Mas dá sim, pô Querendo ou não, ele é um... É uma parada assim... Que cê pode falar pra mim que... Que ele só vai mudar o gráfico só Só vai ajudar o... O jogo a rodar mais liso Mas se ele quisesse podia... É, pois é, o mundo tá offline ali É... Se o GFX quisesse ele podia tirar grama Tirar um monte de bagulho Por isso que até... É... No começo lá Nas primeiras versões Ele... Ele foi banido da... Da Google Play Mas ele tira a grama Dependendo da resolução que cê colocar Ele fica tudo cagado É... Aí mano, na próxima aí tem uma vaca aí Não sei se um vai voltar Não sei se um vai voltar Nem muda mano, mas assim... É... Ele é uma parada que... Que altera, entendeu? O problema não é ele mudar o gráfico não É que assim... Os cara faz um anti-cheat... Vamos naquele drop ali Os cara faz um anti-cheat aí Imagina qual que vai ser a dificuldade Pra eles fazer... Separar do anti-cheat De detectar o que que tá tirando textura E o que que tá tirando... Tá tirando... Diminuindo lag, essas coisas Tem um... Que? Mais assim, sem FPS Tem um G6 64GB E mesmo assim o jogo roda sem FPS Comprei ele... Comprei ele no sábado Que? Roda sem... Sem FPS Deve ser sem... Sem nenhum, pô Vai do processador É mano... Você pode ter um celular de cento e tantos gigas ali Não, eu não quero não mano... Eu tô de boa pra pegar Cento e tanto giga lá... Só que... Eu tenho uma 4X aqui... O que que você tem? Eu tenho também... É que... Eu não dou conta de jogar... Muito bem... Tem vaga... Mano... Eu não sei se o 1 vai voltar velho... Se caiu ou se não conseguiu mais voltar pro jogo... Aí ó mano... Vocês falam que eu mato só 4... Mas eu tô andando o mapa inteiro... Indo de drop em drop... Os caras não aparecem... Pô... Tá... Jogando safe... Aí já vão aparecer daqui aí... Tá ligado? Tipo daqui aí na árvore... Os caras brotam do chão... Mas tem... Outro ponto ruim do emulador... Os suportes a hackers... Aqui tem os emuladores aqui ó... Também aqui ó... Ai ai... É... Suporte a hackers... É mano... Eu ia falar pra você cara... Dessas versões agora... Faz tempo que eu não trombo com o hacker... Mas... Tem... Tem... Não... Claro que tem... Só que assim... Geralmente eles não passam do... Do... Platina... Tá ligado? Cara eu acho que eu vim um... Ah lá... Vi, 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 vi no... No rio lá... Vi, vi também... Passa, passa... Mas acho que tem muito cara parando... Deu nele? Deu nele? Deu nele? Deu nele... Deu nele... Deu nele... Achei... Deu nele... Deu nele... Deu nele... Peguei do rio... Daquelas pedra lá tem... É... Nem aquele? Eu já... Já olei... Pegou muita bala... Estou miado... Estou puxando... Boa O que você falou, mano? Se ela não for, posso ir na outra Acho que pode, mano Acho que o Foster vai também É... Deixa eu jogar com vocês Verdade, mano, verdade Tem um maluco aí, ele tinha falado antes Desculpa, eu esqueci Não, eu esqueci Não, eu esqueci, desculpa mesmo O Snapdragon de 630g No antigo, rodava melhor Mas antigamente Era melhor, né? Aí que tá, velho Isso é verdade, porque antigamente O jogo rodava bemzão Você rodava ele Tipo, no alto Você rodava no alto Ele tava bonitão, tá ligado? Hoje em dia, você rodar ele no alto, o jogo tá tudo cagado Aqui, ó, pô Tá rodando no Ultra aqui, ó Tá travando, pô Tá rodando no iPad iPad New 2017 Ele tem um processador Acho que é A9 O chipset dele, eu acho que é A9 Era pra tá rodando liso, tá ligado? Só que não tá, velho Tá esse skin vermelho é M4 Esse skin aqui é bonitona, velho Tá maluco Melhor skin É igual essa aqui, né? É igual da Aug Igual essa aqui Passa correndo Tem uns asiáticos Velho, eu vi, velho Esses caras que fazem live aí, mano Da M4 é mais bonito Eu vi esses moleque aí que faz live Choro, não A otimização tá meio ruim por causa A otimização tá meio ruim por causa das atualizações zumbis Aí tá meio que mexendo em gráfico Não, velho A atualização tá ruim Porque eles cagaram mesmo Cagaram mesmo Desde a... Desde a... Desde a... Desde a... Aqui duro Na casa Eu tô largado Eu tô largado Meio pingo subiu Tem granada? Tem Peraí rapidão Que deu ruim Cadê? Cadê? Que... Ah, mano Que isso? Tá em cima do morro, hein? Eu apertei no botão de atirar e não atirou Não, foi, já foi, já foi Aí, olha o que eu tô falando, velho Cê viu? Cê viu aí, mano O jogo tá travando, pô Simplesmente trava O que que eu falei, velho O jogo Eu apertei Cês viram a... Tem que... Tem que quitar aí, mano Tem que quitar aí, quitar aí Tem que quitar aí Deixa eu adicionar o cara aqui Peraí Nem sei como que adiciona Meu Deus, velho É... É o seguinte, mano É... Não é... Não é o gráfico que tá no alto Ou o gráfico tá no suave aí Não tem sombra mesmo, não, velho Como que escreve seu nick? É D... Pô, viado Cês deixaram finalizar, velho Eu vou abrir a... Não foi o da porta, não Foi o mesmo que não foi Ele veio não finalizar Cês foram pro outro lado Cês foram pra esquerda Ele veio do mesmo lugar Cês matou Só aceitar lá, velho Deixa eu ver mais comentário aqui É... Desde a 7.1 Tá toda fodida Mano Eu não concordo, velho Porque... Porque... Antigamente rodava de boa Tá ligado? David... Ô David Adiciona aí, mano É mais fácil aqui Ok Eu jogo com o cara aqui Aí se quiser jogar a próxima Cê entra aí Deixa eu mandar o ID aqui É 510766716 Verdade, né, velho Eu podia ter gerado só o código Eu podia ter gerado só o código Não é verdade Burrão Só adicionar aí, ô Isaac Só manda o convite aí Que eu aceito aqui, mano Então, o que eu tava falando É... Eu não concordo com o que você falou Que desde a 7.1 Acho que nem teve 7.1 Sei lá Mas o que cagou mesmo Cagou no jogo Foi a... Foi a 0.10, velho 0.10 veio pra... Pra arregaçar mesmo o jogo Aí fizeram agora a 10.5 Tá meio ruim ainda Aí agora parece que piorou Já não tava... Já não tava bom Agora ficou ruim Agora só piorou, pô Eu não sei falar esse meme Desculpa É, mano Eu acho que eu sei Gerar o código aqui Mas se eu gerar Aí o cara que eu mandei O convite aqui Não joga, entendeu Ele já tinha pedido Pra jogar já antes Fala aí, Daniel Daniel, Daniel, Daniel E aí, mano? Isaac, foi antes da 10 Atualização de Miramar Começou por ali Não, mano Até a atualização de Miramar Tava de boa Cara, Miramar veio Acho que na... Não lembro, velho Infelizmente não lembro E aí, Joaquim Santo Beleza, mano? Bem-vindo à live, velho Posso jogar? Mano, tem um pessoal aqui Que tá querendo jogar, velho Aí fica difícil agora, hein, velho Mas se quiser adicionar aí Ou então se ir acompanhando a live Eu gerar um código depois E a gente joga, velho Daniel, na próxima eu posso ir Eu já vazo Pô, o cara acabou de chegar, mano Meu celular é um Sony de 2012 Roda 60 FPS por segundo 60 frames, mano E GG, pô Se você tem um aparelho bom Pra rodar De boa Só que o problema é que não é o aparelho, tá ligado? O problema tá no jogo Tem canal no YouTube Cara, eu acho que tá na descrição do... Se não me engano Mas lá não tem conteúdo ainda de PUBG, tá ligado? Aí eu vou... Eu vou ter que... Roda 60 aí, tô vendo pra ele Até que gra... Até que FPS que vai na configuração É, David Eu creio que seja no suave, velho Que outros gráficos no Sony de 2012 Não devem rodar 60 não Tá maluco Se rodar o celular é Deus, velho Mano, vocês vão me carregar na moral Tô muito ruim Ô Daniel, abaixa só um pouquinho o áudio, por favor, mano Que tá um pouquinho alto O que? O microfone? O microfone? O microfone, o microfone, senhor Mas já baixei Não, tá alta ainda, pô Aí, baixei mais Você tá baixando o volume do jogo? Não, mano, ali Configurações Lá na chavinha lá Áudio Ah, tá, tô ligado Aí lá no microfone Você abaixa bem ele Que tá um pouquinho alto, velho E aí, melhorou? Melhorou, melhorou Tá bom assim Nossa, amor, é tão bonito Nossa, amor, é tão bonito Nossa, amor, é tão bonito Quero três... Quero dois scleds só em um government lá no meio Ah, tá Cargente aqui, cargente aqui Boa Obrigado, mano, obrigado Então, velho, mas o que tem por enquanto é isso aí, entendeu? É, vamos esperar O ruim desse mapa, o cara disse que faz estratégia, mas fica o tempo todo dos matos É, pô, os caras, os caras tryharda demais, mano, tá maluco Eles estão jogando campeonato Acho que nem campeonato, muita gente não tryharda assim Deixa aquela red dot ali pra mim, por favor Ok, red dot? Valeu, valeu Let's go Que é o que? Tenho fã Eu desliguei o Lucas, o global do avião, velho, não dá ou não Tem cara aqui Pois é, pô, é... Mano, deitar em... Deixa só o Foster roxar ali pra ele não morrer e chorar que eu já falo contigo Mano, deitar em FPP é meio burrice, velho Tá ligado? Deitar em FPP é uma burrice pra caralho Porque você deita aqui, ô Você não vê os malucos vindo, eu não sei Você não tem a visão que você tem roubadona lá de TPP, velho Deitar em FPP é roubado demais, tá louco Eu acho que eu vi no vermelho ali, velho Eu acho que eu vi no vermelho ali, velho Eu acho que eu vi no vermelho ali, velho Eu não tenho certeza Ah, maluco, eu puxando ele Puxou aí? Pera aí, vamos aí, vamos aí Não, eu escutei só a pasta de FPP é de SKL Ele tá no vermelho Tá duro, velho Qual a opção pra deixar a loot transparente E aí, Arthur É... Ouvi, ouvi É bot, era bot, era bot, só a roxa pro vermelho Preciso de dinheiro Ah, pô E o my friend Claro, mano Eu não sei falar, claro que estou em inglês Eu faltei na FISC A melhor arma é a que você consegue matar o cara, velho Não tem essa de melhor Yes, bro, yes É... A melhor arma Tem... Tem smoke aqui na frente, dentro do galpão Ai, 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 ai Meu amigo, desce, desce, desce É... A melhor arma é o que você consegue atirar no cara, tá ligado? Porque... Qualquer arma no começo mata Eles vão rushar, vem um É... 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 O Arthur pagando de gringo Joga muito, velho, tô maluco. É, opção pra deixar o HUD transparente é nas configurações, mano, lá quando você tá editando seu HUD, você arruma... nas opções lá do HUD, você arruma a transparência dos botões, tá ligado? É, mano, é que nas primeiras partidas você joga contra a bot, tá ligado? E... é um estímulo pro jogo pra não fazer você desistir muito rápido. Você pode, você pode ver que toda partida, assim, quando você começar um elo mais baixo, você vai achar bastante bote, é porque o jogo não quer que um cara joga, assim, tipo, um cara que nunca teve contato com esse tipo de jogo, jogue, morra pra quem já tá acostumado e... e pare de jogar, entendeu? Igual no PC. No PC é difícil pra caralho, mano. Você pega os malucos que sabem jogar lá na partida, você... morre toda hora no começo. Aí é que... Não, mano, você tá maluco. Eu joguei... joguei, eu acho que umas 5 ou 6 horas seguidas, não conseguia matar ninguém, velho. Ninguém, sabe? O que que eu não... Play 4? Todo mundo é noob, né? É dificilmente ter um cara bom que usa MP. Eu tenho... eu tive 150 partidas, velho, pra ter 3 vitórias. Não, pô, é... tá doido. Eu faço bastante kills. Parece eu jogando pro vídeo. Faço bastante kills, mas nunca dá. Tá, eu tenho 8 aqui, ó. É 98 no loot do cara. Traduzindo e fizeram isso por causa de jogadores de Free Fire... Eu não sei, mano. É porque, assim, o... 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 Pro PubD aqui no celular, velho... Eu ia falar mobile, assim. Pro PubD no celular, eu acho que eles não acreditaram num cenário muito grande, não, velho. Só que eles viram que... Que o bagulho cresceu, tá ligado? E aí eles foram, arrumaram um modo hardcore, que foi um modo bom, E aí, em vez de eles implementarem aquela parada em FPP... Não, eles foram e tiraram. Não é suave, pô. Quem sabe os caras, uma hora ou outra, escutam aqui o que o jogador tão querendo. Tiram os bagulho do modo do mapa, que é chato. Igual esse bagulho de cair e a arma tá recarregada. Isso aí, pra mim, é injusto, pô. Não tem lógica, velho. Não tem lógica, um trem desse. Pô, vamos atravessar esse trem logo, senão nós vamos tomar a costa atravessando. Sem nexo, mano. Você cair... E tem uma arma lá, com 30 balas no pente. Cara, no PC eu já cheguei de pegar a Uzi e ruxar no cara, e ela tá no single, porque eu esqueci de tirar. Aquele modo só vai encerrar com quem já tá... Ah, você virou o PUBG Lite de PC. O PUBG Lite de PC é basicamente o PUBG Mobile, só que com o layout do PC. É. E o Recorio do PC. É, o Recorio tá do PC. Não, o Recorio tá esquisitão, velho. Aquele... Ah, a M tá sem Recorio. A M4 tem minha Recorio, que é a M9 Lite. É. Normal, pô. É, aquele modo só vai ferrar com quem não joga com fone, velho. O FPS é obrigatório você usar fone, velho. Não tem essa de, ah, tem que fazer o jogo pensando em quem vai jogar no ônibus e não sei o que. Não, mano. O FPS é de fone, pô. Não, não. E sem contar que o spot desse mapa não é legal. O fonte de passo. Eu não olho pro mapa. Eu também não olho pro mapa, não. Eu também não olho pro mapa, não, porque... Fala, Dalva Louca. Tudo bem com você? Dalva não é da minha avó, né? É Dalva Louca, pô. Essa avó, essa avó assistindo a live aqui, pô. Faz bonitinho. Eu creio que eu tirei na moto. A única coisa que eu queria era pegar a arma e ela não vir carregada. Negou, caiu uma arma e já se atirando. Pois é o que eu tô falando, velho. Não tem sentido isso, não. Outra coisa é que o celular mostra que o replay tá atirando ou andando no PC. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Ah, pomei. Pomei. Eu falo isso por experiência própria. Não tem sentido, pô. Você pega... Você tá aqui. Você acha, assim... O áudio daqui, ele não é tão bom, claro. Mas também não é ruim ao ponto de precisar de um spot que o cara atira 500 metros longe daqui 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 com o silenciador e o mapa tá mostrando o tiro do cara, entendeu? Aqui dá pra escutar de boa a SKS LSA, né? Nem spota no mapa, vai dar pra escutar. É, é muita, é muita facilidade, cara. É muita facilidade. É loot automático. É abrir porta automático. É pra escutar. É só pra escutar. É pra escutar. É acho ruim. Não tem sentido, não tem sentido. Por favor, se estivesse aqui. Apenas escutar. Apenas escutar. Então... Eu acho que tenha uma agulha lá. Ahn? Toma ai, o cara que me matou Ok Que que era a bote? Tô bem nas costas Ali ó Derrubbei um nas costas Tô rushando o miado velho Vamos ali primeiro Já não, rusha não Já fui, já fui Que foi os 3 Matou, não pode chegar em um Pode chegar em um Pode chegar em um lá também né Aí não vai salvar, quer rushar? Vou rushar Onde tá? Tá mais Vejo, vejo Vejo Tá muito Meado atrás da pedra O caramba Tá muito miado atrás da pedra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu falei pra você As primeiras vezes que eu joguei no PC Eu pegava a arma Sai com ela correndo no single E morria pros caras por causa disso Entendeu? Porque lá não tem essas paradinhas Que facilidade que aqui tem não Também é burrice o cara querer comparar O bagulho lá O bagulho lá de PC com isso aqui né Olha É totalmente diferente Só que igual É isso aí É pô Deixa eu dizer o filósofo O pau que nasce torto A mídia fora da bacia Patrick vou mandar convite Deixa eu ir aí Mano só se o O Daniel deixar vai Deixa eu falar Mandar uma mensagem pra ele Vai dormir Pô se tá doente Veio Comprei um Xiaomi Veio com Android corrompido Foi 950 No lixo Pois até agora Nada de reembolso Ou novo aparelho Cara Android corrompido É só se arrumar um Se baixar a A ROM dele Não é? Eu acho que é velho Se baixar a ROM dele No site oficial Original De lá Originalzinho Acho que nem a garantia Você não perde Te acompanho Desde o VanGloire Claro pô Era pro Aprei Lá no VanGloire Quem? Mentira pô Eu não jogava o VanGloire não E aí Vitor Beleza mano? Vitor do Highlight Fala pra ele Que ele aprendeu comigo Tem cara aqui Tem cara aqui Ouvi ouvi Tá na frente é Guilherme Fique comigo Tô vindo Tô vindo Tô vindo Tô vindo Tô vindo Desde Clef Old Clans Beleza pô Beleza pô Tem costa Tem costa Tem costa Peraí Daniel Peraí que tu encosta Segura esse maluco aí Que eu tava segurando em cima Tô me gilando Eu era o Júlio Matador Tá certo, pô Peraí, peraí, peraí Muito meado esse maluco Você derrubou ele? Derrubou aquele ali na frente? Quase deu ruim esse pulo Meu também Foi esse que eu fiz Meu amigo comprou um sinfone e... Mano, eu já leio já Deixa só acabar as partidas aqui Eu já leio Ah, vai se poder cair aqui embaixo Tem gente em cima Tomei, das costas, das costas Puta que pariu Peraí que eu tô vendo Que? 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 O maluco O maluco teleportou no ar, velho E aí o cara deu um pulão GG, pô O que é que consegue mandar seu nick aqui nos comentários? Cara, eu consigo mandar o ID, o nick eu não consigo digitar, velho. Deixa eu ver aqui, pera aí rapidinho. É o Yu, é o Yu. Yu, Yu, Yu tá entrando já, não sei o que. É mano, acho que é o Yu, vai jogar também. Pedi pro Yu ir na próxima, eu vou falar pra ele ir na próxima, pera aí. Beleza. Perdi o nome dele. Ah, tá aqui, tá aqui. Pois é, pô, o cara deu um pulo ali. Calma, eu vou responder, pô. Tem que... Por que tu não usa o teu PC pra ler os comentários, pô? Eu uso, pô, só que meu PC é muito ruim. É mano, eu vou mandar o Isaac. Eu vou mandar o Isaac. Eu sei que dá, senão vai ficar... Tem hora que tu morre lendo essa coisa. É porque aí eu não vejo o que mandou, pô. Eu não jogo olhando pro computador. Aqui ó, é Isaac. O que eu acho, pô? Quando der que tiver... Tu matar alguém, aí não tem mais ninguém. Tu lê. Basta rápido. Precisa ler todos, não? O cara fala, e aí? Tu vai, e aí? Beleza? É... Adiciona aí, Isaac, que aí na próxima eu... Já... Cê já entra aqui. Só que aí ele é desumilde, daí... Não responde, né? Claro, pô. Não mano, não é PC não, velho. Beleza, Isaac. Eu já aceito ali, cê já entra na próxima, mano. Pode ser, né, Daniel? Alô, Daniel. Alô, Daniel. Alô, Daniel. Aí cê... Cê deixa o maluco... O maluco ali jogar na próxima, né, pô? Vai de pô, pô. Aí, pô. Relaxa. Cê joga no PC. Não, mano. Carlos, deixa os outros jogarem também. Beleza, mano. Só adicionar aí. Só mais. Tô, mano. Tôntegando a autarquiais. Fiquem preparados. Hahahaha. Pé, já sei. Tô, pá. ho, mas o meu PC não tá rodando nem no Facebook. 1948 até a hora Okay. Só endless essa ordem é Free fire, mano,Stop... Continua hoje... Fogo livre, bro Amoroso aqui, porra, mano Essas horas, pô Dois caça tem papo Eu? Não, não fui eu que aprovei isso aí, não Você tá maluco X vídeos, eu rodo até no meu relógio, filho Aplicativo pré-instalado, aplicativo padrão Essas horas só tem bot jogando, ah, mano, assiste aí, vai que tem algum player De vez em quando nós achamos player aí ainda Fazer o que, né, o jogo tá mandando bot pra nós, mas não é dos bot É só ele ficar até passar essa parte de bot É, pô, se ficar aí até o final aí, aí você acha partida com player Você não é antigo na 2k, não, né, não, pô, não faço parte desse clã, não Parei de jogar pro Abdi tem dois meses É, mano, você fez bem, velho Pera, teu jogo tava bosta Bora abrir numa sala, nem rola, mano É, não roda, não enche, não Boa madrugada todos Boa noite, ô, Fabiana Obrigado por ter participado Não, eu tô falando que não entra ninguém, eu falei que não, não enche É diferente Ó, deixa a tranquilidade aí Já responda aí, Vitinho Não, mano Tô de 6x Não, ainda Arruma aí, vamos roxar, velho O que tem que ser? É, 2k, 2k Beleza O que que cê falou, Vitinho, mas esses vídeos rodam Eu falei que roda, porra Pistoleira Não sei, mano, Lucas, tem alguma pistoleira no seu time Tem, ali Tem, tem, pô, longe Ô, maluco, caralho Nunca mais vai chamar eu Nunca mais vai chamar eu pra jogar Cara, a boca Eu esqueci, velho, caralho Mano, bora, roda Alarm vai terminar que horas, não sei, mano Não sei mesmo É, mas... Pede dele esconder, aí ele para Nem me lembro mais o nick da galera Só o Papamike Papamike é o... É o cachaceiro lá, né É o bebinho Tá aqui, fô Não, a outra Manda de novo, Vitor, não vi, velho No vermelho, marcando a nossa passagem No vermelho, em cima Desce aí, pô Relaxa, pô, relaxa, cara Relaxa, fô, você foi aqui, eu tinha morrido Depois que eu lê, velho Relaxa, fô, você tá... Emocionado, agora é ruxar no vermelho Aqui que eu já derrubei um Só sei daqueles dinheirinhos Também tô sem, mano, tem o A3 Tá escutando, tá escutando Lê quando der, pô Tá escutando... Tá escutando... Aí, calma, calma Tá safe, pô Eu ia levantar o maluco O que foi, pássaro? Eu fui de caçar o pássaro Só tirando o pé dele, pô, pra pegar o capa Aquele que dizão lá só joga por causa do iPad, porra Todo mundo que tem iPad não recorre, mano, na real Ah, isso aí não tem nada a ver, né O que manda é a noção de jogo É porque eu vejo muita gente falando mal do VT só porque ele é criança Qual... Os caras acham que pub de mobile é Tinder Acabei de sair do guerra e os mano andando em cima da menina, é, pô Padrão, pô Normal Ah, vocês tem que ver a live do Chris Lá no YouTube Qual o melhor arma, na sua opinião? Depende da... depende da hora do jogo Se... se você tá num começo que cai muita gente, qualquer arma é arma Qualquer pistola... qualquer pistola é... é God, entendeu? Se você tiver a oportunidade... se você tiver a oportunidade, você pega um AKM AKM M4 é padrão, pô Melhor... falar assim... é... eu tô falando de arma de chão Que dropa no chão aqui Tem... tem nego que fala... ah, mas eu acho tal Ah, mas dropa é bom Let's go Armas de chão aqui as melhores são e é isso aí Todo mundo usa, é... Let's go Mira 6x aqui Calma Foster, para de mandar esse bagulho, velho Tá indo sozinho É... Let's go Qual que é o Foster? Qual que é o Foster? O Foster é o Trayv Você é mesmo Tá dentro do doido, o cara não manda ele não Tem que... tem que mutar para ele parar de ser chato Let's go Let's go Olha que bicho chato, velho porra Até perdi o que eu tava falando Ah, arma de drop é a melhor, AWM Pô, a AW você dá uma no peito do cara, o cara já tá na merda Oh Foster, na real mesmo, pô, para de mandar um bagulhinho Na boa mesmo É... Arma de drop É... AUG É muito boa para longe Longe de média distância Gross É muito apelona de perto Não tem outra que bate com ela de perto Acho que para bater com ela de perto, assim, na trocação só a Rambo É MK É, e é MK Só que a MK você não pode errar muita bala Dá um spray de M4 para ver se dá God Aí, pô, todas as balas no mesmo lugar, ó, pô Me respeita E nunca pega em silenciador, né? Não, nunca não, porque a QBZ de silenciador é apelona Ah, que incrível essa arma Então assim Só repetindo o que eu falei No começo da partida qualquer arma é arma Conforme você tiver a oportunidade de trocar Você pegar um M4, uma AKM para trocar com os cara, é bom E aí Essa é a minha última aqui, acho Série favorita O que é que? Acertar É... Não tem que pegar aquele M4 pra não jogar nem Nem mexe a bolinha, claro pô Você tá maluco? Eu não assisto séries, mano, só não, só X Vídeos, só X Vídeos. Quer saber uma série da hora? Mano, mano, mano. Sabe aquela Globeleza? Uma série da hora vai ser a série de porrada que eu vou te dar só pra não parar de trocar. Hein, o Patrício? Lembra da Globeleza que passava na Globo muito tempo atrás? Sim, que passava pelada na Globo, tô ligado. Luiz, eu não sabia, mas ela virou atriz pornô. O X Vídeos, mano. Salve, João Nunes. Bem-vindo à live, mano. Quem, ô, mano? Aquela Globeleza que passava na Globo antigamente, não sei o que lá, Bombom. Virou atriz pornô no X Vídeos. Meu amigo. Todas são, pô. A maioria era... Tava lá na Ilha da Macacara, né? Aí um print, convocando pra achar o link, né? Porra, essa aí é a... A... Beleza, né? Isso aí não era só aquele vídeo, não, fi. Tem até o canal lá. Eu já leio o comentário aí, mano. Deixa eu só ler. Fala aí. Tomei ban da Ilha por causa disso aí. Mano do céu. A Ilha tá pervertida, porra. É doido. Cara, se eu tomar ban de lá é tristeza, hein, velho. Porque lá os caras aceitam tudo. É, tu viu que o dono lá morreu, né? Aquele cara... O IDM. Não, ele era ADM. Não era dono, não. Deixa eu ler aqui. É ADDI Black Riddick. É, mano, eu mando o ID aí, mano. Aí cê adiciona pra mim, digitar aqui, fica difícil. A gente criou. Tem muito foda. A chupa um pau. É, pô. Eu gosto dessa aí, pô. Mano. Joga muito tempo, ó. Tempinho já, mano. Tem nigos voando grumadinho, velho. Ó, tira o silenciado de M4, pra direito. 310. Pô, tá bravo. Mas se tu for lá no... Entre o modo, só vai... Os caras nem ligam, zoa qualquer coisa. Que grupo lá. É, na moral, velho. Eu jogo um tempinho já, ô... O João. Hum... Uma cota já. Zoar esse negócio aí de morte. Mano, tem gente que zoa. O Senabe mora lá. Já ficou aberto ou andando aqui em cima? Aqui nas casas, 260. Valeu, manda... Mando a... Ah, o ID, né? Pera aí, eu já mando, mano. Calma, Patrick. Lê depois, já. Cê tá emocionado? Pera aí, pô. Ah, mano. Fica falando, pô. Não escutei nada. Põe a mão. Põe a mão, põe a mão. Rapidão, só pra mim não morrer. Alguém da curva. É que eu não posso... Eu não posso mutar no jogo, mas se eu mutar no jogo, eu muto na live também. Não, não, não. Eu... Não, eu não escutei. Que nem. Ah, chego. Tava em pé. Ah, não. Ô, Patrick. Quando a gente estiver em outro lugar, mais calmo. Aí, aí eu sei, pô. Os caras aparecem do nada. Como eu vou saber que os caras vão ruxar? Aí, aí cê me fala. Das duas bolas que eu tenho, nenhuma das duas é de cristal, velho. Desde lá de baixo a gente tá falando que os caras tá aqui... Beleza, não, beleza. Cês vão ter que... Vão ter que mutar eu aí, mano. Porque tem um monte de bagulho pra ler aqui. Não, pô. Tô falando... Quando a gente estiver ruxando assim... Ou tiver gente perto... Tu... Tu... Caralho. Ou tu muta na hora de ruxar. Não tem como, velho. Se eu mutar, muta na live. Não, pô. Tô falando se tu mutar o teu... Não, ele muta na live. Se eu mutar aqui no jogo, muta na live. Então... Então, não lê. Quando a gente estiver em cima dos caras... Aqui tá assim. Agora que dá... Joga em celular ou em emulador. É... Spray de AKM e pica. Obrigado, mano. É... Acostumando, hein. Tá... Do outro lado do rio. Tem que atravessar. O... Joga em... Tu puxa só pra baixo ou tu puxa pra direita? Tortão pra esquerda, mano. Mentira, pra direita. É... Joga em celular ou em emulador. É... Spray top de AKR... 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 Não é, pô. É iPad, mano. É mentira. Os caras sabem que é zoeira, pô. Puxa pra baixo e um pouco pra direita ou o quê? Não, mano. Sei lá. Eu... Puxo aqui, ó. Ele vai subir. Eu vou puxar... Pra baixo e um pouquinho pra cá, tá ligado? Tipo, desenhando assim e assim. Acho que é mais costume, né? Tipo, puxa e só puxa. Sei lá, é. Só puxa, sei lá. Vai tentando segurar e jogando pros lados. Salve, Gabriel Gomes. Bem-vindo... Bem-vindo a live aí da... Da Criticons. A live da Ellen xingando ela, pô. Ela joga no mesmo lado. Tem aqui do lado. Tem aqui do lado. Peraí, peraí. Peraí. Lê os comentários aí em cima do cara. Muta eles. Essa ponte é a mesma da base no primeiro mapa. Qual o mapa, mano? Pra baixo e pra direita. É. Isso aí. Pra baixo e pra direita. Já pegou o Conquistador? Não. Que... Eu jogo bastante Sunrock. Sunrock dá pouco ponto e perde bastante. Então... É um pouquinho difícil. Caralho. Zero kill. Ontem já tava a coroa. Eu tô com dois. Peraí, peraí. Se vocês puder falar nada agora... Tá chegando caralho, mano. Tá chegando caralho, mano. Tá chegando caralho, mano. Nem tava. Beleza. Tiro não pegou nele. Tiro não pegou nele. Nossa. Muito miado aí. Muito miado aí. Tá dentro da casa. Mandei muito tiro aqui, cara. Mandei muito tiro aqui, cara. Tiro na pedra. Matado. Tiro no do, entendeu? Não flada não, Victor. Flada não. Flada não mano.. Alguém tem um kit? Alguém tem um kit? É... Aqui drope aí. Peraí! Peraí! Dropa aqui, dropa aqui. Nós vamos tomar aí. Abaixo da casa tem dúvidas, tá? Valeu! Deixa eu ver aqui o que os caramantos estão... Ô Vitor, não é na boa mesmo, floda não, pô. É... Queria ficar com... Com a unha cortada. Não muda porra nenhuma, velho. Além de ser higiênico, ajuda, mano, você jogar. Querendo ou não, você cortar a unha é... Ajuda sim, pô. Qual o teu rank? Eu acho que... Não, mano, tirar a unha ajuda, tá ligado? Você taca jogando. Ah, só que aí eu coço com o outro dedo. Eu tô, acho que, diamante 2, velho. Creve, diamante. Creve, diamante 2, ô Gabriel. Ela nem é nada, mano. Qualquer um pega ela alto. Tirar a unha ajuda porra nenhuma. Ajuda, pô. Vamos ser. A unha é muito grande pra tu ver. Aprendi, confia na cal, pô. Muda o que? Muda que você vai ter o contato com a tela. Você te deixa a unha grande ali e o contato com a tela fica diferente. Foster, corre aqui, tem um squad nadando na direita. Vou marcar pra tu. Tipo... Os Manos de Sun Rock... Ah, não dá, mano. Isso tá inteiro. Tá eu da água já. Eles vão passar aqui onde eu tô? Tá aqui mais ou menos aqui, ó. Marquei no mapa. Eu já leio aí, mano. Na moral. É longe, pô. Não é perto. Dá pra ver. Tipo... Os Manos de Sun Rock tem meio que uma vantagem em relação a neblina. Como assim? Eu leio a neblina, pô. Tá aqui, aqui paradinho. Ah, vai se foder, filha da puta. Ah, mano. O cara parado aqui, ó. Aqui embaixo da pedra. Beleza, pô. É muito... Cara lixo, mano. Fodeu agora. Pode ser lixo, filha da puta. Bem em cima aqui já lixo, mano. Paradinho. Olha que bom, hein. É um cara que chora o Patrick. É um cara que chora Patrick. Calma aí, mano. Eita porra, sai, 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 sai. Eita, caralho. Eita, caralho. Vai pra casa. Vai pra casa, Daniel. Eu não tenho kit, velho. Puta que pariu. Pega aqui, eu tenho. Vem cá, vem cá em mim. Vem, vem, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Eu dormi depois dessa. Falou, Lucas. Os caralho vão ruxar. Espera tu ganha a partida. Ou não. É muito lixo, né, Lucas? Meu Deus. Pega um cover aí. Agora eu que fiquei sem kit. Então pega aqui, pega que eu tenho bandagem aqui. Pô, é o gás. Cadê? Eu dropei lá onde você tava, pô. Nossa. Vai dar muito ruim esse aberto aqui, velho. Que mó fã dele. Eu já leio, mano. Eu já leio, rapidinho. Espera aí, né. Vai ter que ir pro... Assistir no M4. Praticamente tô sem colete. Espera aí, espera aí, pô. Já avisei que vai dar merda isso aqui, velho. Mas vem pra direita então, pô. Eu não sei onde eles estão, velho. Eu só tava escutando o tio. Não pega o mesmo pixel que eu, não. Senão eles atiram e... E acerta nós dois. Ou um de nós dois. Joga. Foi um. O outro vai salvar. O outro tá na... GG, pô. A gente... Zero kill. Boa... Arregada aqui, né? Que boa, velho. Valeu, mano. Valeu. Se quiser colocar o... Ah... Valeu, mano. Valeu, valeu. Ô, ô, Daniel. Eu vou... Eu vou gerar o código aqui pros moleque jogar, mano. Aí depois não joga mais. O Will Dino vai entrar, pô. Oi? Ei, mano, vá. O Will Dino. Não, pô. Tem os moleque aqui que tá faz horas querendo jogar, pô. Aí fica fora. Então, então bora... Bora uma... Arcar ali. Deixa eu... Não, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu mandar pro Isaac aqui. Pera aí, Isaac. Você mandou... Eu vou... Eu vou criar aqui, pô. Deixa eu... Ô, ô, Daniel. Eu vou mandar pros moleque aqui. Aí depois não joga mais, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu aí. Eu não lembro como que cria equipe, velho. Como que cria... Como que gera código mesmo? Dá o ID aí pra mim. Joga muito. Valeu, mano. Ah, tem o Isaac aqui. O Isaac, eu vou adicionar ele. Pera aí. Já era... Não passa ainda não. Não passa ainda não, pera aí. Próximo Aldi no Yu Yu vai, então. Se é... Se é esse aqui que eu aceitei, Isaac? Eu adiciono, mano. Pode deixar. Eu vou... Na próxima eu vou gerar o código aqui. Faz sala personalizada. Não, mano. Não vale muito a pena que vai dar... Dá pouca gente, velho. Jogou fino, Daniel. Pô, jogou demais, pô. Ajudou pra caramba ali, galera. Rotacionar. Depois dessa vamos uma. Mano, eu já tenho um moleque aqui que vai só se ele sair na próxima, pô. Vi no Facebook que o cara fez 15 partidas e 224 kills. É possível, mano. Se for um elo baixo, é possível. O cara sai rushando que nem um maluco no mapa aí. Faz... 300 kills. Cara, deixa só o moleque entrar aqui. Eu já falo o código, mano. Ele dá... Pô, vacilo, velho. Cadê o cara, velho? Cadê tu, Isaac? Só aceitar. Eu aceitei, mano. Cadê? Eu aceitei aqui, velho. O Gabriel disse quem vai vender. Pode. É visível isso, hein? Hein, né? Cansei de morrer. Vou até dormir. Porque você é chato, moleque. Ô, Isaac. Vamos, mano. Qual o link dele? Não sei, pô. Não lembro. Vou jogar muito. Obrigado, mano. Obrigado. Adiciona depois aí. Aqui, ó, mano. É... Isso aqui, ó. Adiciona aí, ó. 510766716. Só adicionar aí que nós joga, pô. Pra mim é difícil copiar aqui, mano. Porque... É... É... Eu tô lendo no... Tô lendo no computador, velho. Aqui, ó. Vou mandar aqui no chat. 510766716. Digitei errado. Beleza. Aqui, ó. Só... Só adicionar aí, mano. Será que finalmente eles vão... Tirar esse negócio... Pra poder... Te... 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 Peraí, deixa eu responder o cara aqui. Você é o... Isaac. Tô esperando o Isaac. Tô esperando o Isaac. Pô. Que isso, Isaac. Demorar que eu vou... Eu vou lá pros caras, velho. Eu acho que esse maluco aqui é o Isaac, e esse aqui é o outro cara que vai... E esse aqui... Ó... Isaac, ó. Eu acho que o outro era o... Esse cara aqui. Eepa. Vai. Startei. Startei. Aí, pô. Agora sim. Próximo rola com o like. Tá esperando. Beleza. Próximo nós joga lá, mano. Fala aí. Os dois tem microfone, mano? Tô cagando. Ah, beleza. Pô, também tô. Tem um número a mais no código? Não, mano. Eu escrevi certo ali. Eu acho. É 5107. Meia meia. 716. Duas horas. Duas horas o quê? Tô. 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 Ai, ai. Tô. 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 O cara, toda vez os cara corta a minha internet, tá ligado? Só porque eu não pago Salve Eric, a próxima aqui a gente já vai jogar com o squad fixo nosso, mano O pessoal aqui já tá jogando já Dá uma olhada lá Pois é, João Mano, é o que eu falei pro seu, João É difícil você conseguir o público dos dois, velho Ô Foster, ô Foster, chega aqui, chega aqui, chega aqui Vem cá, olha pra mim Você é freguês, você, ó Alegria Preto, porra. Acho massa os dois se respeitarem. Ah, mano, seria bacana, só que não é assim que acontece. Começou faz tempo fazer live? Não, comecei essa semana passada. Pra assistir Netenho, sempre que eu consigo, velho. Não vi ninguém caindo lá no meio. Eu me inspiro nele. O cara lá é foda mesmo, velho. O cara lá é um cara de se admirar. Quem tirar menos nota... Cara, na próxima já tem squad, mano. Mas na próxima live aí a gente joga, poxa. Você manda convite aí, quem tiver online a gente joga. Não, po, não tem o... Não tem ninguém aqui não, mano. Vamos lá, vamos lá pro meio. É, po, o cara lá é diferenciado, po. Não, literalmente não tem ninguém. Verdade, cara. Cês não tão de emulador não, né, velho. O que que foi, o David? O que que aconteceu? Fala comigo. Se fosse esse esquema, eu sempre sairia. Não, po, Daniel. O pior não é questão de quem joga bem ou quem joga mal, não, po. Nós não liga pra isso aí, não, po. Só o Foster que liga que não gosta de morrer, mas eu não ligo, não. Que aluco, o Foster deu um ragezinho bonito ali. Cara. É o outro cara. Caramba, não caiu ninguém aqui mesmo, velho. Que isso? Que isso que eu tô falando, mano. O cara virou o nome Xablau ali. Meu Deus, que taro. Eu acho que é, deixa eu finalizar o que eu sou, né. Ok, isso, Foster. Vamos... Vamos para o Dys, logo. Vamos para o Dys logo. É uma bundinha na M4. Obrigado, vida. A culpa é sua, não é minha. Quem mandou você voltar no meu pão. É, po, não. Cê relaxa, po. Cê jogou bem, tá? Cê falou que cê nem joga muito. Pra quem não joga muito, jogou bem, pô. Tem um capa... Ó, confundi aqui. Eu tava... Achei que eu tava de capa 2. Capa 3. Meu Deus. O que que tá acontecendo com esse mapa, mano? O que que tá acontecendo com esse mapa, mano? Vamos junto, vamos junto, que senão morre separado. Tem um carro aqui, mano. Ai, que... Meu Deus. Ó, olha isso, mano. Não tem ninguém aqui, ó, ó. A espécie lixoso do caralho. A espécie lixoso do caralho. hum, o paradaíso está aqui já essa granada não chegou ai 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 filha da puta roubei de alguém vem comigo roubei de alguém assim você rushou para morrer fosta você rushou para morrer pô ai você mata esquece se citar e joga solo não dá não dá ai meu deus meu deus falou falou mano valeu 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 velho valeu 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 oi rá já Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ele mandou mensagem antes, mas que tá ajudado. Ai, ai. Morri porque eu não vi o doente lá em cima do negócio. Atena. Bora, atena. Aceita aí, Atena. E aí, David, beleza? Você tem microfone, mano? Beleza, axei, hein, velho. Caralho, qual arrebentou o meu filho? Baixa só um pouquinho, velho. Só baixa a sensibilidade no microfone aí. Vacila, hein, cara. Arruchou de qualquer jeito nos caras, não perdoaram. Pô, falou, ah, os caras ali, os caras ali. Ai, velho. Falei que se tava trocando tiro, eu fui pegar a costa. Ah, fui pegar a costa. Tava trocando tiro. Nem lá, eu não tinha chegado ainda. Deixa eu ver se alguém quer jogar aqui. Cara, é que você usa pra... Estrema. Cara, é... Entendi essa pergunta. É o aplicativo da Omelette Arcade, velho. Entra aí, Atena, então. Velho, o ruim desse teu aplicativo aí é que... Caralho, meu Deus, velho. Baixa um pouquinho o microfone. O ruim desse teu aplicativo aí, velho, é que... Não, ainda tá, ainda tá, ainda tá alto pra caralho, velho. Foi mal, meu. Deixa eu configurar aqui. Beleza. Entra aí, Atena. Bora jogar. É só baixar, baixa a metade do áudio que tava aí que fica IGG, ô David. Tá de boa? Não, ainda tá alto pra caralho. Você tá baixando na onde? Minha lenta tá... Minha net tá de setembro. Beleza, pô. Agora tá de boa, Patrick? Não, tá alto ainda. Você tá baixando... Você tá baixando na onde? Eu tô baixando o volume da caralho, velho. Então pode tirar quase tudo, pô. Vai lá... Ajustes, áudio... Pode tirar quase tudo do microfone seu. Olha que esse microfone seu aí é sensível. Tá chovendo muito aqui. Beleza, Atena. Sem problema, meu. Valeu, boa live. Felipe, obrigado por estar participando com a gente até essa hora aí, mano. Qualquer hora a gente tá aí de novo online. Conseguiu, ó, David. Conseguiu, David, abaixar o volume? David? Não, velho. Consegui, não. Não, mano. É só ser ali, ó. Na chavinha lá de configuração. É... Áudio. Aí, lá na voz. Microfone. Você abaixa pra baixo da metade. E agora? Beleza, agora sim, pô. Mais tarde me chama. Beleza, beleza. Mano, se nós não conseguirmos fechar o squad ali que a gente tá tentando, pode, pô. A gente tá tentando fechar o squad ali com os moleque. Tem dois caras atrás pra ter. Beleza. Fica perto de mim. Cai no da direita. Arxar, 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 arxar. O cara atirou pro outro lado, velho. Que isso? Cara, eu caí. O que eu achei que tá na Disney Land, velho? Beleza, pô. Beleza. Ah, não, pátio. Ah, não. Eu vou jogar com esse moleque. Moleque lá atrás. Meio, amiga. Meio, amiga. Beleza, beleza. Valeu, valeu. Mano, tem de foi nada, moleque. Tava com a arma virada pro outro lado e me enlocou, velho. Que porra foi essa? Mano, tava deitado. Eles tão em partida, posto. Que? Eles tão em partida, pô. Não sei o que que você quer insistir em jogar lá. Tá saindo áudio aí na live. Alguém pode me falar? Amanhã. Eles tão em partida. Tava com a arma. E? Obrigado.